Na ultima parte a gente destruiu a facção de Safarei A gente tava jogando contra ela aqui E a gente tava com a espada de Kayne já Então agora só falta destruir o Otarion E a Krasia, que eu não tô em guerra hein Então é só focar no Otarion mesmo E aí o Vortex vai ser nosso Poderia pegar o portão da Fenix aqui Mas eles não tem nada de recrutar na unidade Porque aí ele não vai dar pra recrutar nada Então eu posso deixar ele o portão pra depois É... Annie, Annie Boney Venha para cá Junto com o Van Geist Eu descobri que o Van Geist tem uma configuração No mod dele Que você pode escolher se ele pode Subir em terra ou ficar só na água E aí tava desabilitado pra ele subir em terra Parece que não conseguia fazer ele subir na terra Aí agora já tá tudo certo Com medo da DLC nova Não, tô empolgado na verdade Aí é a unidade que eu falei lá que eu ia colocar de mod, né E... A gente tava conversando aqui Guardas Profundidas de Escudo, tá aqui E Guardas Profundidas de Pistola, também tá aqui Só que eu acho que elas não aparecem no reanimar mortos, infelizmente Então eu tenho que liberar elas mesmas pra recrutar Mas de boa É... Poder pegar outro mordeiro com você Ou cara ou nada Já tem muito morteiro, né Mas morteiro nunca é demais Só pra... eregaçar Porque eu fiquei triste que eu perdi a construção aqui com Van Geist Porque eu perdi um cara e desapareceu todo mundo Morada... na destrução Tá, vamo em marcha aqui pra chegar rápido E aí, eu vou fazer a destruição aqui Que vai liberar aquele rito lá Vai ter rebelião de qualquer jeito ali no Vale da Gaia Então pode cobrar a tributa agora Estou com mais adesão cobrando tributa aí só para Sobreviver aí ao momento Não é só aquela ali na verdade Nossa, se viando deve ser de novo de Skaven Aí eu vou te chutar totalmente Pelo amor bicho Aí ele está brincando comigo Uma pegadinha né Tá, só passa o turno aí Que não tem mais dinheiro pra fazer nada Tem que ser uma esfera ou Norska mano Ou os dois de preferencia Olha o hackart aí do mod do party lá É que quando eu comecei essa campanha aqui Não tinha ainda a versão do party sem o hackart Então ele ainda existe na campanha Então tem dois hackart O de mod e o oficial Mas já saiu a versão sem ele já Que eu vou jogar na próxima campanha Ah, tem esse comédia do rei calmirante aí Que ia vir brigar com o cemitério aqui Acho que a gente dá conta de boa Acho que a gente dá conta de boa Deixa eu ver É, considerando que tem dois É, considerando que tem dois Colosso Necrofex aqui Embora não tenha muita artilharia Um exército mais de Norska né Dá pra matar Por que não tá deixando de salvar Ataque Que impediu de eu conseguir a minha guarnição Esperar que a patrulha consiga bater ali Daquilo do flutuco Com a血 e o brilho O que é isso? Com o inimigo Admiral do flutuco Não se abençoe O mar é com a minha fonte Com a sua fonte Com a sua fonte Com o brilho Com a sua fonte 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 Liberando esse hit aqui, vou fazer só pra ganhar tesouro mesmo porque não vai dar nada pra ele de renda Dar um tequinho de nada ai, e deixa eu bater nesse cara aqui pra gente pegar o primeiro verso da música Tomara né Edu, mas é complicado É complicado Bom, tem um cadáver inchado aqui que obviamente será o MVP Não tenho dúvida nenhuma Tem que puxar essa batalha pra essa água aqui Já que a gente tem vantagem Vem pra cá Tem um turbilhão ali ó, que não é o Vords Vamos dobrar o cemitério Vamos dobrar o cemitério Vamos dobrar o cemitério Esquece a fantaria Esquece a fantaria, a gente deixa a porrada com o tigre aqui perto Aqui é água né, vamos fazer eles brigarem na água Não vai dar muito dano, mas explode ai nos copelobos Pior que nada Pega aqui a Serp Eles podem ficar atirando no De boaça ai nos copelobos De boaça ai nos copelobos que tá vindo ali primeiro E pra cá guardas burgundesas E pra cá guardas burgundesas Ok, vocês vão passar no grupo 1, não sei porque aqui ficou pouco Mas enfim Tomem Conecte E pra cá que tá cheio de montaria Estoura esse bicho aqui Estoura esse bicho aqui Estourando tantes Ainda não conseguem! Cober ele. Opa! Ainda esquece de subir ali. Opa! Ainda não esquece de subir ali. Opa! 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 A gente compõe uns atreadores aqui, velho. Você pode me derrubar! Os canhão estão muito perto, vamos ver esse canhão ali. Aproveitar. Tem guardeiros aqui também. Está plantado mórbido, vocês devem alcançar os pingardeiros ali. Ok, canhão foi, alcançamos os pingardeiros aqui. Não sei se a gente pode ir mais para cá. Só os dois necrofeos que seguram essa linha de frente aqui. Estou voltando fora do Maia, só aquelas duas construções fora da base que bugaram quando a gente autorizei. Foi mal por causa dos blocos nas paredes e teto que não autorizou. De boa, velho. De boa, velho. De boa! 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 Não lembro, faz muito tempo que eu cheguei com os vampiros Não lembro, faz muito tempo que eu cheguei com os vampiros Outra vitória! Expegue-os por desculpa Quer dizer, não sumiu todo mundo Temos agora a primeira cantiga dos piratas Ele que apareceu ali Macacos me mordam Você conquistou um dos versos da cantiga da cantiga perdida dos marulhos Compreensível e tenha um bom dia Eu realmente espero que eu não perca a velor Porque será bem chato isso acontecer Põe esse aqui para aumentar a renda de tudo das províncias aqui Caledor Poderia colocar esse level 3 Ou só tira esse aqui Coloca o negócio de ordem pública depois Safri está a menos 11 Vai level 2 esse aqui Hummm Esse daqui também Cemitério de galeões Atenção Atenção O arco está dentro do arco Que a emboscada seja frustrada Já falhou a emboscada dela, mas o Knock Shears ainda está funcionando É, mais ou menos Mais ou menos Eu vou tentar acho que matar todo mundo aqui Espero que não mora ninguém importante Só para garantir que o exército inteiro dele suma Assumiu 3 zumbis ali Pega mais tesouro porque só vai dar reposição no exército Nossa, tirar 40% de resistência a magia Dando ataque mágico Com a unidade é maravilhoso E dano de fogo também para você Para os prisioneiros Não é pena que a emboscada falhou Ixi, mas depois eu vejo isso ai, fica tranquilo Nessa madrugada eu vou ver os mods do Darkness Dungeon Que é mais fácil Depois eu dou uma olhada nesse do Minecraft ai Por enquanto vai juntando os Vingadores ai Para ter novo player Tem que entrar no servidor de loucura Qualquer coisa a gente começa do zero também Não me importa não Encontrei o esquema pirata Encontrei o esquema pirata Encontrei o esquema pirata Encontrei o ataque Ok, vamos atacar de arites Traz ai os arites, mano, a vontade Vou tentar expandir um pouco aqui os grupos, que eu to achando que não vai dar para atirar todo mundo Tá, e vocês podem atacar aqui só para ativar as torres Beleza É isso, deu para defender, bom demais Projeto para matar a galera ali a gente tem, mas... Foco em pegar as vantarias né, o general a gente se vira depois Eu vou pegar as vantarias E aí E aí E aí E aí É, vai ser os defendentes aqui, amiguinhos Mas vambora Vem para cá, vou precisar de ajuda aqui com as sirenas Vem para cá Será que ele vai ser rápido de matar aqui Vem para cá Sim, capitão Ah, mais chato Ah, mais chato Tá, vamos usar aqui agora, que a gente ganha esse bônus Vem para cá Não 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 Múltiplo! Fogo todo mundo nesse aqui para ele correr, para a gente poder focar todo mundo no outro. Fogo todo mundo! Cuidado, inimigos! Fogo todo mundo! Fogo todo mundo! Fogo todo mundo! Fogo todo mundo! Ahhhh... 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 Não sei, velho. A máquina tem que ser uma estratégia muito louca. Lembrar aqui... Vira pro outro lado agora. Ahhhh... Eles vão tentar entrar. Ele funciona? Oeste funcionaram. Os mesmos. Os mesmos. Oeste. Oeste. Os mesmos. Os mesmos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh my freaking god! Isso eu não pego ainda. Aí ela vai se jogar ali. Vamos matar a carruagem, vamos embora. Essa você está vindo aqui. É só está vindo para o menos. Retiro aqui na bunda desses pequenos. Tá. Faz um favor ali na carruagem. Boa. Atenção! Atenção! Então essa é a prova que nós estamos fazendo? Pode ir para o meio aqui agora todo mundo de vocês, né? Secapeta com uma batalha de oficinas foda, então, né? Vivendo no limite Viver no limite Os cara voltou do lado de fora do portão vai ter que dar uma volta Tem gente que não ter ninguém para perseguir, né? A rebelião vai continuar montando um exército Vai, vambora Só machucar o general aqui, né? Se é possível Vocês estão empurrando ela até a saída? Porque ela não corre tudo isso aí não, tenho certeza Acho muito engenho que a gente abre o portão para os caras fugirem, né? Quando a gente ganha a batalha, é muito gentil da nossa parte fazer isso Não, quer fugir? Não, vai lá, vai lá, eu abro o portão para você Só tem uma posição Tempulações e artilharia As batalhas marinhas já são tensas, estressantes e sangrentas Obedeça a ordens e rápido se quiser sobreviver Força de projeto mais 5% para a trupa de artilharia dos piratas dos zumbis Ok, vai ter ataque em algum portão aqui De boa Noctilus subiu de level, vamos colocar... Pode ser de ataque corpo a corpo Também eu ganhei a resistência de ataque à distância O que é muito bom, já que ele está em uma unidade de grande E aqui vamos chamar a galera que você perdeu, né? No caso eu posso trocar aqui e chamar mais um desse agora Aí o resto sim eu chamo desse aqui Ou pode ser desse aí mesmo Bom, agora que a gente já tirou os exércitos, acho que cada um pode ir para o seu lado aqui, né? Se bem que aqui tem exército 9 na guarnição Então, tá, eu pego esse aqui que tem exército para o tiros E mando os outros dois ali para ele sair ali Espera aí Anybone, você pode colocar... Eu quero muito pegar a Leal até ao fim, mas é só level 30 Coloca a Névoa dos Condenados Assim como a noite, sempre sucede o dia Quando a Névoa cai, a morte chega Profundo O que é o seu pedido? Agora é o tempo de atingir o cão O que é a sua demanda? Capacidade de heróis assombrosos e fantasmas mórbidos Deception Munição amaldiçoada para... Caraca, muito bom, velho Armas amaldiçoadas Imbuída com proclamações de ódio Os projetos etéreos do Shadow Wraith São lendários entre os piratas Sartosa Então as unidades de infantaria e artilharia vão ter 12% de recarga 15% mais de alcance E os projetos amaldiçoados que eu não sei exatamente o que faz Porque ainda não tem nenhuma desses aí Mas... Descobrimos já já Eles não vão me parar Eu? Descobrimos Descobrimos Eu vou lutar Descobrimos Como eu pensava Gorsair da noite Vampire das lãs A morte A morte... A morte começa por morte o que é isso aí você pode ficar aqui a gente vê alguma formação aqui que não era para ter ativado mas enfim tá no que fiz pode ficar aqui o outro necrofax também para ganhar bônus de tiro para os caras ali da frente e você cachorrinho sempre escondido vambora pode usar o negócio aí quale mortals quale no mercy leões vindo à direita espada de queime mais pouquinho a gente poder usar o que é isso aí o que é isso aí vai mandar e pode ser aqui no meio da não jogando branca graça o e aí o o o Opa, opa, opa. Opa, 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 eita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita,ita. Pode ir pra cá, vai pra cá. Não adianta eu mandar as regras e tacar os caras lá que eles vão fugir Vira vocês neles Só pela morte, só pelo estilo Manda Nossa, nem vai precisar Nós estamos perdidos Tommy ganha Anger Reisleiter Help Tira esses caras aqui Só ignora esses dali Seus ordens, deixe-la começar Show-a Lorda Inscreva-se Beleza, ameaça média pro Nocturius Tá bom Vamos acreditar que sim Atenção Atenção Meio a meio sempre né velho Nunca esqueceremos que é sempre meio a meio Meio a meio sempre né velho Tome ele Ex-Batalha de Cidade Tá, vamos ocupar aqui também Altar de Loic Mais Guarnição aí Não daria pra eu conseguir esse negócio aqui hein Se eu não construir A Guarnição né Um altar de Loic Que é mais longe Ué Ah, é que eu não fiz assim nem level 2 aí Ah tá, achei que tinha feito Então pode meter a Guarnição Aí já da pra liberar a guarda das profundezas de escudo Tudo ainda não está claro Admirador das flutas Aí eu falei que ia chamar alguém aqui né Pra botar a ordem na casa aqui Tá, tira essa Guarnição aqui velho Altar de Loic Só até eu conseguir bater nessa rebelião aqui Então tem um matador aqui ó Conferir matar os senhores inimigos em batalha Vencer a batalha de cerco Devastar povoados Batalha de tac relâmpago não Tem que ser o matador Pode ser esse aqui que eu já peguei um de pistola né Então vai esse daqui Lene mãozinha Grande Lene mãozinha Vamos lá Lene mãozinha Aqui a gente vai precisar de projétil Só isso que a gente precisa pra vencer Então pega esse daqui E esse aqui de bombardeira Show Show Aí é isso aí É isso aí Esse aqui ele vai ser o Jack Sparrow Inclusive deixa eu ver se tinha a lista de nomes de heróis aqui que nem lembro velho Pera aí É hora de matar o cão Só guarda no santo Beleza A pátria vai atacar a gente Eu vou resolver automático velho Espero que não é bom ninguém importante Só guarda no santo Beleza Pedindo um herói Pedindo um herói Tinha o João sem perna Antes do Jack Sparrow Vamos colocar o João sem perna O João sem perna O João sem perna pode ser herói também Só dando uma limpada aqui Agora onde está fraca? Mais ou menos né? Hum Traz da Carvalho da Gaia de novo Mas... Coisa no ar e do cão Traga guerra e infância Lobo do ocean O casto do laio Show Coloca a reposição Sim, não pôr, não pôr Por enquanto não cobre tributo que a gente vai ter que fazer uma viagem É a hora Quando o Stormbreaker, que acho que é algum navio, retornava do grande oceano, seu capitão... Seu imediato... Pera... Seu imediato, o Henrique apodrecido, se transformou num fantasmórbido horrível Uma criatura etérea que possuía uma fome insaciável Henrique desde então pegava seus caros fantasmórbidos sob sua tutela Melhorando sua proficiência corpo a corpo E aumentando as chances dele de superar os horrores da batalha Tá, vai aumentar mais 10 de liderança para os fantasmórbidos de heróis e unidades Mais 10% de existência física pra eles Mais uma capacidade de heróis pros fantasmórbidos E menos um turno de recrutamento Na duração aí pras unidades de fantasmórbidos Ok Carreta a costa! Carreta a costa! Veterano calejado A cicatriz desse guerreiro experiente revela um veterano de muitas guerras Um guerreiro duro de matar e digno de respeito e temor O Galeon abatou! É que o Alifanar tem aquele negócio de espreitar né Ifri Aí esse negócio de espreitar dele quebra qualquer facção O que é que o Alifanar tem aquele negócio de espreitar né Ifri? A lãe traz morte, não pareça! Chambul! 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 Intercepta! Ah! Pode pôr o Cornison aqui também, só no level 2 Quero aquilo na árvore do Noctilus, aquilo que? Parece só montaria Ah esse aqui? Undead Murrim É um daqueles bichos marinhos lá do Amanar, a versão menorzinha dele, pode montar um desses level 30. Agora se compensa, não sei não, viu? Depois que a gente fundar a Enseada, que foi mais barato, né? Porque, tipo chegando. Prontos! Vá para o caminho! Plotila! Pelo menos por enquanto Mas assim que a gente aparecer na costa de Tauri e Vireza Eles vão começar a atacar de novo Porque ele tá muito perto Ah, é salgadíssimo Fazer a enceada Porque o bônus, né, nem se fala Hum Até achei estranho hoje que eu acordei muito cedo Porque eu fui dormir cedo ontem, né Porque eu estava morrendo de sono Aí acordei era 7 e meia Parece até que eu acordei pra trabalhar Sem despertador, tá ligado Meus pais até falaram assim Ô, você sabe que é sábado hoje Agora eu levantei É, ela não espalha É porque ela rouba muito mais renda Do que a subterrópole dos esquives, né Se eu me lembro bem, é 50% Pega lá Cidog Tá ruim pra essa aqui Encima Os filhos tem prontos Pera aí Prontos Prontos Ferrar, 없어요 Os filhos têm v cabra O cegre já entrou Não você me importou Sim? Deixe-nos atingir. Eu acho que eles vão querer atacar... O Van Gajki, mas vambora. Como minha poderá ascender. Vamo vim pra cá. Vamo vim pra cá. Aqui a gente bloqueia o caminho pra... Cidade ali. Estou morto, Raiders. É só por curiosidade. Ah, 5 mil só. Poxa. Estava esperando muito mais. Estava de level 3. Estava esperando bem mais. Estava esperando bem mais. Pode tirar esse cara aqui pra mim. Que a rebelião já se foi. Count Noctilus Reigns. Count Noctilus Reigns. Entendido. O Galeon espera. Estava esperando bem. Estava esperando bem. Estava esperando bem. Estava esperando bem. Estava morto. Nunca. aidu says 2800. Quem tem esse Mark que dá mó dinheiro? Acompensa bastante lá. Fazer aí na garão de grávene. Mas na garão deve esta dando mais dinheiro. Vou comparar para agora Eu tinha colocado despertadores para acordar lá pelo meio-dia, uma hora Que é o horário que eu acordei no sábado, né? Sábado ou domingo, quando eu posso dormir Eu coloco lá por essa hora, se eu não vou fazer nada no dia Marcado assim, ver namorado, essas coisas, né? Mas eu acordei 7h30 e eu falei, meu Vou tentar voltar a dormir, tomei café e agora vou tentar voltar a dormir Não consegui Ah, foda-se, então eu levantei Aí gravei aquele vídeo do Nakai lá, full meme, porque sei lá Bateu vontade Também não entendi porque sumiu, eu recrutei duas unidades e sumiu, moção Eu tenho quase certeza que eu cliquei para demolir Sem querer, quase certeza Mas sei lá, né? O cara que está acampando, ele está recrutando alguma coisa aqui, velho? Não Obrigado por responder, Sr. Gov O cara respondeu-se, viu? Você está acampando alguma coisa? Não Precisa o levo Minions Murdo Sentem-se Eu não tenho medo Vem aqui, Annie Boney Vem aqui, Annie Boney Vem aqui Vem aqui, Annie Boney Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, Minions Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, a gente está ficando Vem aqui! Espero que não tenha alcance porque vou precisar avançar um pouco para pegar as unidades Ah, dá para avançar um pouquinho sim Avanço aqui vocês dois no tec Chega até a ser injusto esse surf aqui, mas beleza Mas e ai, eles encheram meu saco desde o começo da campanha praticamente Então, é o que eles merecem Deixa eu aproximar um pouco de vocês aqui Que ai todo mundo pega o bônus do herói Não persegue ninguém Tá chegando os morteiros ai finalmente, vamos lá Que os inimigos não sejam Não sejam os inimigos Eu não me pergunto Eu não me pergunto Eu não me pergunto Eu não me pergunto A morte do mundo Não tem mais um morteiro Muito bonito eles se escondem achando que vai adiantar alguma coisa A morte do mundo A morte do mundo O que tem mais um morteiro? São 5? Tem mais um morteiro? São 5? Poxa Tem mais um morteiro? São 5? Tem mais um morteiro? São 5? Poxa Poxa Modo guarda também por favor Cadê o carinha? Dar munição aqui pra Aí a Bess Deixa eu colocar todo mundo no grupo aqui Poxa Calma doctilus Vai ficar de olho nas munições Calma doctilus Calma doctilus Calma doctilus Calma doctilus Aqui está o objetivo Esperamos pegar a posição que a gente usa aí o O bônus Exatamente Exatamente Pode trocar seu alvo aqui Rainha Bess Pode trocar seu alvo aqui Pode acertar Esse cara aqui Na verdade é esse cara aqui ó Que é esse Arautos aqui Acho que agora a gente pode mandar hein Vamo lá Fogo Essa mulher vai cair já já Mas fica vendo Sem querer mas vai cair Espera Alcança Falando um pouco pra cada um pegar um alvo desses aqui Falando um pouco pra cada um pegar um alvo desses aqui Coloca um pouco pra cada um pegar um alvo desses aqui É é é é Olha voltou aqui do Lactilar lembra gente? Lactilar tava pra dizer O bônus Assar Consigliatore Mais ou menos né, porque o cara não existe por causa dos elfos E o Worcester que a gente pode dar uma segurada Sai daí se fosse vocês Se eu fosse vocês sairia daí A gente já matou quase mil nessa brincadeira Mas o morteiro tá aí, se divertindo, vambora Só não gasta munição brigando com Vambora Vambora, Nautilus Aproximar essa galera aqui também Só pra acelerar o processo Vambora 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 Atenção do inimigo! 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 Teu magia é o inimigo! Atenção do inimigo! Cold! Tive-se! Eu vou a mover! Milstone. Me ame! Me ame! Acabou a munição da ranha velha. Nossa, caiu a mulher. A gente pode cair porque eu vou te dar a munição agora. Eu vou te dar a munição. Sim! Ok. Dizinha! A brilhante! A brilhante! A brilhante! A brilhante! A brilhante! A brilhante! Os gaviões celestes aqui, foda-se. Viva, Admiral! A brilhante! A brilhante! A brilhante! A coragem nos derrubou! Estou perdendo as mortes! A brilhante! A brilhante! Não, não! A brilhante! Se embora, você não vai, você bela! A brilhante! Comentador... A brilhante! A brilhante! A brilhante! Amém! Pouco zumbi, pouco zumbi Agora eles voltaram para morar com um monte de gente Só vamos lá dar um de novo com os morteiros Vem os mortos Eu devo dominar Tudo é caos Música Música Noctilus Ah, velho, todo esse projeto, o fogo amigo, não falta. Acho que tem isso aqui de inabalável ainda. Que é a guarda pinacular de Thor e Viresi. Perdi, isso aqui acabou. Vire, Noctilus! Vire, Noctilus! Vire, Luz! Show.